Oi, tudo bem? Hoje, então, é o seu dia de exames de nervos cranianos, né? Faz quanto tempo que você fez o último exame? Ah, sim. E depois dele você passou em algum outro profissional para alinhar algo que deu alteração no exame, algo assim? Ah, sim. Então, hoje vai ser mais um exame de rotina mesmo, né? Certo? Vamos começar, então. Você gostaria de me pontuar alguma queixa de visão, audição, ditado, algo assim? Não? Tá tudo tranquilo? Ah, que bom. Bom, então, vamos iniciar os exames, tá bem? É, eu vou fazer de forma mais aleatória, tá? Eu vou começar com o de visão, o básico de visão, então, tá? Bom, eu preciso que você ajeite a cabeça aqui, ó, dessa forma aqui, dessa forma aqui. Isso. E eu preciso também que você encaixe o seu queixo aqui nesse apoio aqui embaixo. Isso. Isso, perfeito. Dessa forma mesmo. Bom, eu vou alinhar, então, a sua visão com uma lente, tá bem? E você vai me dizer em qual parte da lente que você sente mais confortável, que você sente que a visão fica mais nítida através dessa lente, então. Bom, deixa eu só ajeitar um pouquinho mais pra cá, por conta do aparelho, tá? Um pouquinho só mais pra cá, isso. Ótimo. Primeiro, neste olho aqui. E vou ajustar aqui. Bom, agora, me diz, qual dessas alterações da lente que você sente a visão mais nítida? Essa daqui é a primeira. Essa daqui é a segunda. E essa daqui é a terceira. A primeira. Essa. Ok. Perfeito. Agora, do outro lado, coloca a cabeça só um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pro lado. Vamos, então, agora, no outro olho. Aqui é o primeiro ajuste. Aqui é o segundo. E aqui é o terceiro. Ah, no primeiro. Ah, tá. Você sente, então, que a visão fica mais nítida. E você tem alguma dificuldade pra enxergar de perto, de longe, algo assim? De longe. É. Tá? Tá ok? Bom, agora eu vou fazer um exame de percepção. E aí também a gente vai perceber partes da visão. Tá bom? Isso. Partes da visão que podem estar mais algum indício de algo relacionado à questão ainda da visão. Tá bem? Bom, então eu tenho aqui mais uma lente. E essa lente apresenta alguns objetos de cores variadas. Então, eu só preciso que você me fale as cores que eu for apontando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vou pegar aqui. Além de, ó, vou segurar ela aqui. E ela vai me falando aonde fica mais nítido pra você, em qual distância. Aqui. Não, tá embaçado. Aqui. Ainda não. Aqui tá bom. Aqui. Tá ok. Então, eu vou apontar e você me diz a cor que você vê. Tá bem? Então, vamos lá. Verde. Ok. Azul. Ótimo. Muito bem. Laranja. Ok. Preto. Ótimo. Amarelo. Tô aqui. Ótimo. Aqui, você consegue ver a lente de forma nítida. Aqui. Com essa distância. Tá bem? E aqui? Fica um pouco embaçado. Aqui. Mais embaçado. Ok. Aqui. Um pouco mais nítido. Tá bem? Aqui. Perfeito. Agora, eu preciso que você siga o objeto, tá? Porque eu vou analisar o seu globo ocular através desses movimentos. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui a lanterninha. Aí, você não olha diretamente para a lanterna. Tá bem? Isso. Não olha a lanterna. É somente esse objeto aqui. E aí, seguindo os movimentos. Tá bem? Então, eu vou botar a lanterna aqui. Isso. Agora, você segue para mim o objeto. Quando eu aproximo assim, fica desconfortável para você. Pode seguir o objeto. Ok, agora aqui... Ok, ok, isso. Ótimo! Muito bem, agora nós vamos iniciar um teste de audição, tá bem? Eu preciso que você feche os olhos e eu vou iniciar esse teste. Você vai me dizer em qual dos dois ouvidos o objeto está próximo. Se é do lado direito ou do lado esquerdo, tá bem? Então, pode fechar os olhos. Muito bem. Vamos lá. É o qual dos dois ouvidos. Isso, muito bem. E agora? Isso, isso mesmo. Mais uma vez, a última agora. Perfeito! Eu vou fazer mais um teste como esse, tá bom? Só que agora, com um ruído diferente, isso vai ser um outro barulhinho. Tá bem? Então, pode fechar os olhos novamente. Vamos lá! Isso! De novo. Perfeito! Perfeito! Última vez. Perfeito! Agora, nós vamos para o olfato. Tá bem? Eu tenho aqui algumas fragrâncias, eu tenho algumas essências diferentes. E aí, você me diz algo que mais se aproxima, tá bom? Você tanto pode dizer o nome de alguma fruta que lembre, tanto, por exemplo, cítrico ou mais doce. Não importa, tá bom? Mas, você pode tentar descrever o cheiro da forma mais específica que você conseguir. Fazer a descrição do cheiro da forma mais específica também. Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui alguns cotonetes. Vamos começar, então. Vou mergulhar aqui. Vamos começar, então. Vou mergulhar aqui. Isso! Pode me descrever. Isso! Perfeito! 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 Deixa eu pegar mais um aqui. E mais uma essência, tá? Mais uma essência. Perfeito! Perfeito! Esse você é bom, hein? Ótima descrição, descrição detalhada. A última agora, tá? E a última essência. Ah, essa é um pouquinho mais difícil mesmo. Ah, mas tá ótima. Isso mesmo. Bom, agora, vou dar uma olhadinha nos seus ouvidos, tá? Com licença, pode virar um pouquinho a cabeça, assim, pra mim. Isso, vou analisar aqui. Isso. Do outro lado. Quando eu aperto aqui, você sente algum incômodo, alguma dor? Tá ok. Aqui desse lado agora. Tica, 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 tica. Tá, deixa eu dar um olhadinha. Nem incômodo. Ah, tá ok. Então, agora nós vamos fazer um teste de tato. Tá bom? Eu preciso que você feche os seus olhos novamente e me diga qual é o lado do rosto que estou tocando com a voz. Objeto, tá bem? Vamos lá, então. Pode fechar os olhos. Isso. Isso. Perfeito. Fecha os olhos mais uma vez. Isso. Última vez. Agora, pode fechar os olhos. Certo? Agora, eu vou utilizar esses algodões em disco pra gente fazer o último teste, tá? Eu vou tocar o seu rosto de forma bem delicada, bem delicada mesmo, pra que seja um teste mais preciso, tá bom? Então, pode fechar os olhos. Então, pode fechar os olhos. Vamos lá. Me diz o lado, tá? Que está sendo tocado. Isso mesmo. Mais uma vez. Pode fechar. Mais uma vez, pode fechar. Isso. Última vez. Certo? Bom, então, nós terminamos o nosso teste aqui. Ele foi um teste bem simples porque, como não vem apresentando nenhuma alteração, nenhum resultado diferente do esperado. Então, a gente já pode parar aqui nos primeiros, né? A gente geralmente faz um teste mais minucioso quando o paciente apresenta alteração nos resultados esperados, tá bem? Mas, se você quiser repetir os testes daqui a um tempo, você pode vir, tá bem? Muito obrigada. Então, eu vou estar encaminhando o relatório pro profissional que solicitou, tá bem? Até mais. Tchau!